Gravando! Queremos dividir E te fazer feliz Pois isso vai te ajudar Te consolar De um lado o universo Filizame é fraterno Nos oferece soluções Que nos fala de Jesus Ai perdão nos corações Que nos mostra na reencarnação Os caminhos do progresso Do outro lado está o inverso Os seres tristes da ilusão Que nos testem de um riqueiro Se escondem são traiçoeiros São eles também nossos irmãos Mais adormecidos na matéria Que um dia virão pra luz Pois o amor é compaixão Entendam Metilidade é resgate Comunicação que nos traz saudades De pessoas amadas Que nos assistem Lá do além Queremos conseguir Já chegamos até aqui E hoje em dia Tocamos com os músicos do além Tocamos com os músicos do Tocamos com os músicos do De todos Música 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 Tchau, tchau.